Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nesse Melton e sejam bem-vindos ao nosso canal Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babantos E bora falar da ingrata de mãe de dois, ingrata sim senhor, gente Que deu polêmica no vídeo que ela postou, né, do almoço no aniversário de Lucilda E minhas tutelinhas falaram, Dedê, ela calou o povo Ela calou o povo que estava dizendo pra ela ter mais higiene, vê se isso é motivo de bloquear os inscritos Tem que falar que estava limpo, tudo maravilhoso e estava nojeira só a cozinha Olha como ela é ingrata, gente, é engraçado que cala o público que está dando a vida que ela tem hoje até casa construiu Mas não cala o boi magia que chamou ela de lixo pra baixo e está morando com ele Pra você ver, né, gente, o público dela que deu a vida que ela tem hoje é a casa Porque se dependesse do boi magia dela, ela estava morando de favor na casa de um e de outro A única coisa que ele soube dar pra ela é menino no bucho Pronto, falei Pura ingrata Calou o público só porque falou que a cozinha dela estava suja e estava mesmo Ninguém mentiu não Pra você ver, né Dê poder ao homem que você conhece quem realmente ele é Calando o público porque falou que estava tudo sujo lá Vê se isso é motivo Uhum Aí no vídeo de hoje foi mostrar, né, manhã cozinhando o capote Gente, manhã entupiu a panela de pressão Rapaz, esse povo tem medo de perigo, né, o povo é tudo lá Gente, olha o perigo Vai explodir essa panela Vou deixar até alguns comentários que eu acho que eu printei aqui, gente Sem noção também, manhã Aí fez aquele capote lá, menina E aí a Di foi fazer comida em casa, né, fritar um peixe Pra ficar amarelinho E fez um arroz lá com a Andu Aí no final mostrou aquele capote só sebo Né, marciar uma panela de cuscuz Gente Eu tenho um boquete pra comer E não para por aí não, tá, gente O vídeo da Di foi esse Só mostrando manhã cozinhando Ela cozinhou também E nada demais Mas no Instagram Né, me mandaram lá no privado Os stories da Di E a pessoa postou isto aqui Não faz falta, kkkk Coisa inútil Aí a Di Né, responde com aquele sinalzinho Que você está vendo aí E a música Eu quero que tu vá Vá tomar no hum Parar de tomar conta da minha vida E vai pra ponte que partiu É Mandou a escrita Tomando o toba E pra ponte que partiu Olha que amor, né Engraçado que quando ela estenta Ai, eu sou muito grande a vocês Quando compram coisa cara Pra não receber crítica Eu amo tanto vocês Devo tanto a vocês Aí Quando alguém fala alguma coisa Que ela não gosta Cala Né Silencia Eu Quero que tu vá Vá tomar no pé É isso E o amor dela por vocês E eu acho é pouco Segue trouxa Puxa saco Acho é pouco pra vocês A gente fala Que esse povo é ingrato Vocês não acreditam Agora estão acreditando Na fofoqueira aqui Que mandou vocês ir tomando No toba Eu quero é mais Eu quero é mais Ali é só ingratidão Porque se não fossem inscritos E o youtube Estavam morando de favor até hoje Tá entendendo? Mas é assim mesmo A humanidade é assim mesmo Esquece de onde veio Mas pode voltar um dia Né Como a terapeuta fala A vida é uma roda gigante Um dia a gente cospe pro alto E outro dia cai na nossa testa Simples assim Pronto Falei Então é isso Tituquinhas Um beijo para eles Espero que tenham gostado E deixem nos comentários O que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima Tchau